Música Estamos de volta com o debate na Bande Curitiba e no bloco anterior tivemos alguns pedidos de direito de resposta. A partir de agora então, Adhemar Pereira, por favor, a sua resposta. Bem, em relação a Lava Jato, o PROS é um partido novo, não tem ninguém envolvido na Lava Jato. Eu sou um cidadão que veio para Curitiba, transferido pelo Bamerinos em 1986 e não tenho nada a ver com política, não tenho parente na política. Tenho vários conhecidos, vários amigos, mas não tenho parente nenhum. E exatamente contra isso que eu aceitei o convite para ser candidato a prefeito, ser candidato a um cargo elitivo. Contra esse jeito de fazer política, contra esse modelo de política que você faz, a gestão que você faz do dinheiro público, a indignação da sociedade que foi para as ruas, contra esse modelo, contra esse discurso politicamente correto, essa toca-bola para cá, toca-bola para lá. Aqui parece uma reunião da Assembleia Legislativa, gente. Está todo mundo conversando numa boa. Nós precisamos resolver e desatar os nós da cidade de Curitiba. Agora, o direito de resposta, que também foi deferido para o candidato Tadeu Veneres. Bem, penso que nós temos que contextualizar as coisas que acontecem. Quando as pessoas fazem acusações genéricas, agridem a todos sem distinguir ninguém. Então, me parece que é preciso que nós tenhamos clareza que, no nosso caso específico, o Partido dos Trabalhadores tem 1 milhão e 800 mil filiados no Brasil todo. Nós temos 73 mil filiados no Paraná. Nós temos 10 mil filiados em Curitiba. As pessoas que cometem erros vão ser responsabilizadas e estão sendo responsabilizadas por esses erros, independente do partido. Eu creio que, quando essas coisas ficam claras, elas são mais objetivas. A política não pode ser um vale-tudo, onde as acusações são feitas de forma geral, sem que nós contextualizemos. Então, me parece que você usar um lava-jato como se fosse um símbolo de moralidade, quando muitas vezes ele é seletivo, não vai ajudar para nós fazermos esse debate. Agora, o direito de resposta para o candidato Rafael Greca. Eu não tenho parentes na política. Meu irmão é médico, minha irmã é advogada, meus pais eram professores, o meu pai é da escola de engenharia, minha mãe é professora normalista, minha Margarita é professora de francês e arqueóloga. Nós não temos parentes na política e nós não temos nada a ver com a lava-jato. Inclusive, eu fui para o PMN porque me sentia desconfortável em estar no mesmo partido do deputado Eduardo Cunha. Eu quero discutir Curitiba. Eu quero discutir a ineficiência dos serviços de Curitiba. Eu quero discutir essa cidade que se sente abandonada pelo poder público. Eu quero discutir essa cidade que pede inovação e amor. Eu quero discutir com profundidade o urbanismo curitibano, o meio ambiente curitibano, a saúde de Curitiba. É isso que eu quero fazer e vim para isso. Agora, o direito de resposta para o candidato Neylai Prevó. Eu sou autor da lei da ficha limpa no Paraná. Também sou autor, na Assembleia Legislativa, da lei proposta pelo movimento Paraná que nós queremos. A lei da transparência, junto, inclusive, com dois colegas. Um deles está aqui, é o deputado Tadeu. Apoiei a lava-jato desde o seu início. Admiro muito o trabalho feito pelo juiz Sérgio Moro, pelos procuradores da República e pela Polícia Federal. Curitiba com a lava-jato tornou-se o centro cívico do Brasil. A operação lava-jato resgatou a autoestima dos curitibanos. Nós temos que ser intransigentes contra a corrupção. Quem desvia dinheiro do contribuinte é porque não tem caráter. Quem desvia dinheiro do contribuinte é responsável pela morte nas filas de saúde e pela falta de vagas nas escolas. Somos a favor da lava-jato. Direito de resposta para a candidata Maria Vitória. Só quero esclarecer aqui que faço parte desta candidatura porque acredito que a política é a única forma de transformação de uma cidade, de um país e do mundo. Eu sou ficha limpa, sou contra a corrupção e não há mais nada a ser dito a respeito disso. Direito de resposta para o candidato Gustavo Freude. Todo apoio à lava-jato que faz de Curitiba referência num trabalho de investigação e num trabalho institucional que vem tornando essa investigação a que de maior transparência acontece na recente vida pública brasileira. Atuei no Congresso Nacional em comissões parlamentares de inquérito, investigando desvios e investigando uma série de ações que resultaram também nesse processo que agora escandaliza o país. Mas mais do que retórica, é atitude. Em Curitiba, nós garantimos a transparência com todos os indicadores, como do Ministério Público Federal, que dá nota 10 à capital, a Controladoria Geral da União, o Instituto Etos, garantindo transparência na informação e o cuidado no recurso público, que garante a integração do transporte, sem o subsídio do Governo do Estado, que garante aumento de 43% de investimentos na saúde. Pela primeira vez, a cidade investe mais que o Governo Federal. Na Prefeitura, não tem quadrilha e eu não tenho parente próximo ou distante que me apoie candidato nesta eleição. Agora o direito de resposta do candidato Afonso Rangel. Bom, Xeni, em primeiro lugar, gostaria de dizer para você que eu sou empresário, sou gestor, nunca tive cargo público e não tenho nenhum parente na polícia, nem nunca tive. Talvez na década de 60, que já vai longínquo. E também, com respeito à Lava Jato, eu acho que o Brasil foi dividido em duas eras, antes e depois do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato. Felizmente, eu sou um candidato pós-Lava Jato. Nós temos que ter uma postura e fico feliz de estar aqui com uma pleite de candidatos que também não tem nada a ver com a Lava Jato. Então, quando você coloca todos nós numa vala comum, você está cometendo uma injustiça com todos os seus colegas candidatos aqui. Então, eu quero dizer que eu apoio a Lava Jato, carrego no meu carro o adesivo da Lava Jato, porque acho que é importante que o país se reescreva. E justamente a razão da minha candidatura é isso. Eu também sou cidadão, eu também estou indignado com tudo que eu vi no país. Eu sou o candidato da indignação. Então, eu não posso carregar essa pecha. Peço até que você se desculpe com os nossos colegas. Está então. Muito obrigado. Esses direitos de resposta foram concedidos. Agora, é claro, acabou colocando aqui um tema também bastante importante para o país, que é a Operação Lava Jato. O primeiro, então, a fazer pergunta neste bloco é o candidato Adhemar Pereira. Candidato, para quem vai, a sua pergunta é qual é ela. Vou perguntar para o Gustavo. Pelos dados da imprensa, Gustavo, o transporte coletivo perde passageiros todos os anos. Também a gente sabe pela imprensa das dificuldades, das greves, a ameaça de greves que teve no último final do ano por não ter dinheiro para pagar. A pergunta é, quando o sistema vai entrar em colapso e o que você vai fazer para que não entre? Até agora, nós evitamos que o sistema entrasse em colapso. Em junho de 2013, a população foi para a rua a partir das tarifas do transporte coletivo em todo o Brasil. E esse tema foi politizado como nunca na história recente do país. Em Curitiba, por decisão do governo do Estado, do secretário Ratinho Júnior e do governador Beto Richa, houve o fim do subsídio que foi dado a partir de uma licitação que está sendo questionada ainda hoje na Justiça, no Tribunal de Contas, que tem consequências e passivos brutais sobre o sistema no aspecto financeiro atualmente, que gerou a necessidade de Curitiba estabelecer uma tarifa e garantir o funcionamento e ampliação do sistema, ganhando hoje um sistema com uma tarifa mais baixa em relação a todos os municípios da região metropolitana, tarifa mais baixa em relação às cidades que do Porto de Curitiba garantem a integração e mantemos com R$ 3,70 a tarifa mais baixa em relação ao salário mínimo nos últimos dez anos, a integração com pelo menos 13 novos municípios. Abrimos e ampliamos linhas de ônibus para compensar o encurtamento das linhas metropolitanas por decisão da Comec, subordinada ao secretário Ratinho Júnior e ao governador Beto Richa. Da mesma forma, conseguimos um sistema de controle com fundo público diferente da região metropolitana, que é controlado por uma empresa privada chamada MetroCard. O sistema de fiscalização e controle dos ônibus urbanos são muito mais eficientes e melhores do que a metropolitana. E, no fundo, o que eu tenho ouvido para aqueles que insistem em dizer que não há mais integração é que essas pessoas querem usar o seu dinheiro da educação e da saúde para pagar as empresas metropolitanas, que, além de terem a tarifa mais cara em relação à Curitiba, continuam recebendo subsídio do governo do Estado. Esse mês, a Comec, do secretário Ratinho Júnior e do governador Beto Richa, que tem candidatos nessa eleição, repassou mais R$ 5 milhões para as empresas metropolitanas, virando as costas para a capital. Gustavo, na verdade, o sistema vai entrar em colapso se não ainda for feito. Nós precisamos mudar essa lógica perversa, que quem paga a conta só pode usar duas passagens por dia. E para fazer a integração, para fazer a conexão, ir trabalhar e voltar, ele precisa viajar de terminal em terminal. Nós precisamos mudar essa lógica, focar o serviço de transporte no usuário e não no negócio. Hoje, quem paga a conta é o usuário. Se você somar o número de usuários pelo valor da passagem, você tem o valor que paga o sistema. E onde é que fica esse dinheiro? 4% fica com a URBIS, 2% com a Prefeitura DSS. O bilhete único vai mudar essa lógica. Nós vamos focar no usuário, ele vai poder fazer a integração. Aonde ele quiser, nós vamos diminuir as concentrações nos terminais e vamos mudar o nome do terminal. No mundo todo, não chama terminal. No mundo todo, chama estação. Mantido a integração, tarifa 3,70. Hoje, nós estamos fiscalizando e começando a cobrar o ISS nesta gestão, que não era cobrado. Estamos cobrando e fiscalizando passivos. Temos a integração temporal, inclusive semana passada começou também na região do Tatuquara. E lançamos o projeto de eletromobilidade para os quatro novos eixos de Curitiba. Avenida das Torres, Linha Verde, Cachoeira e Linha Verde até o centro da cidade. Vamos cada vez mais modernizar e substituir as fontes de energia. Neste bloco, o limite é de duas respostas por candidato. Agora, Gustavo Frutti, para quem vai a sua pergunta. Eu vou para o Ademar até para reforçar essa questão do transporte coletivo. Estamos com a última geração de ônibus Volvo híbrido e híbrido elétrico em circulação na cidade. Com ganho energético, com ganho na redução de emissão de CO2, com qualidade ambiental e, principalmente, com a diminuição do custo de manutenção, permitindo a renovação da frota e entendendo que, nesse momento, mesmo com a decisão judicial, que proíbe esta renovação, podemos ampliar com novas tecnologias. Na verdade, Gustavo, nós precisamos mudar o sistema de mobilidade, nós precisamos criar oportunidades de mobilidade. O sistema de transporte urbano precisa ser reintegrado novamente. Nós precisamos criar esse bilhete único para mudar essa lógica perversa em que a pessoa que paga a conta não consegue se movimentar na cidade. As pessoas demoram duas horas, Gustavo, das cinco da manhã às sete para chegar no trabalho e das seis às oito da noite para chegar em casa. Não é possível. Nós precisamos inovar na questão da mobilidade. Nós precisamos resolver, além da questão do transporte urbano, nós precisamos criar aplicativos de vans executivas, precisamos criar um aplicativo de troca de caronas, nós precisamos melhorar os nossos desvios da cidade. Curitiba não pode ficar travada, como ela está no trânsito. O transporte urbano vai entrar em colapso se não for feito nada, porque está perdendo o usuário. A cada minuto, a pessoa pode comprar uma malambretta, uma motinha, ele para de andar de ônibus. Não é possível a pessoa gastar duas horas por dia, ida e volta, perde de contato com a família, perde de ficar cuidando da lição do seu filho. Nós temos que fazer um projeto de mobilidade para a cidade de Curitiba. O VLT, por exemplo, que se fala, o metrô não saiu, não podemos fazer metrô, mas temos que fazer um VLT integrando os principais eixos da cidade. Temos que resolver, Gustavo, isso. Não dá para ficar nesse discurso de que é um problema do Estado, é um problema do governo. A cidade tem que enfrentar, as pessoas não têm culpa de morar em Colombo e ter que trabalhar em Curitiba. Elas precisam ter um transporte urbano, senão elas vão comprar um carro e vão de carro. É fato que a cidade não foi pensada e planejada para ter mais de 1 milhão e 200 mil veículos em circulação. Por isso, a prioridade é o transporte coletivo. Com 6 quilômetros de faixas exclusivas, com a Via Calma, reduzindo em 40% os acidentes fatais e melhorando o fluxo do sistema de transporte, estando ele praticamente 100% com a semaforização sincronizada, ao contrário do que foi dito. Estamos com a nova tecnologia de ônibus híbridos e elétricos, com a primeira estrutura de carga elétrica nas capitais brasileiras em funcionamento com os ônibus Volvo. No final do mês, teremos a abertura dos editais das propostas de manifestação de interesse para os projetos de eletromobilidade, que poderão ser o VLT ou o VLP, e, portanto, é um assunto que vem sendo tratado para média capacidade de transporte. E precisamos, sim, do metrô, principalmente para a região sul, com uma capacidade de transporte superior a 30 mil usuários hora no horário de pico. O sistema de superfície, com toda a semaforização sincronizada, chegará... Bem, é uma discussão interessante, mas a gente fica falando em círculos. O transporte urbano, ele tem que priorizar o transporte urbano. Mas como priorizar se você não está focado no usuário, está focado no negócio? Está focado no negócio entre a prefeitura e a empresa de transporte. Temos que criar o bilhete único, Gustavo. Como o candidato Adhemar Pereira já fez uma pergunta pelas regras, o próximo é Rafael Greca. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Para o Ney Le Prevô. Ney Le Prevô. O seu pai já trabalhou na Copel. Eu quero saber quanto que a prefeitura recebe por mês em fatura de luz. Quanto que vai para Copel e quanto que é investido na iluminação pública. E quero saber também a sua ideia para a conservação da cidade. Olha, candidato Rafael Greca, o senhor estava indo muito bem no debate, mas agora resolveu partir para as pegadinhas. Nós estamos quase no horário do programa do Jô Soares. Talvez agora que ele está se aposentando, a Globo possa lhe fazer um convite para depois que o senhor perder a eleição de prefeito, não ficar desempregado, ou melhor, não ficar aposentado, recebendo dinheiro do contribuinte curitibano sem fazer nada, passando no IPUC uma ou duas horas. Gostaria também de dizer, candidato Gustavo Fruite, que o senhor estava indo bem, mas resolveu neste último bloco em que um candidato pode perguntar para o outro, fazer ataques gratuitos ao Ratinho Júnior, que não é candidato a nada, não está aqui no debate para se defender. Eu acho que esse debate é muito mais sobre caráter, sobre hombridade, sobre vergonha na cara, sobre quem tem um compromisso de verdade, de amor por Curitiba, do que sobre esses ataques, essas pegadinhas. Na verdade, o que eu quero dizer aos cidadãos curitibanos, com muita sinceridade, neste momento, é que nós vamos promover a mudança. Em relação ao transporte coletivo, vamos fazer, sim, a reintegração. O transporte coletivo não está integrado por responsabilidade da URBIS. Foi a URBIS que agiu com intransigência em relação à COMEC e não manteve o transporte coletivo integrado. É impossível pensar Curitiba sem precisar, sem pensar nos municípios conurbados com a nossa cidade. Quanto à conservação da cidade, pode ficar tranquilo, ex-prefeito aposentado Rafael Greca, que eu cuidarei muito bem de Curitiba. Cuidarei de Curitiba, como sempre cuidei, do meu trabalho parlamentar, como sempre agi na condição de secretário de Esporte e Turismo do governo Jaime Lerner, onde saí, ao contrário do senhor, sem nenhum processo e sem nenhuma observação negativa por parte do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ser aposentado depois de 44 anos de contribuição previdenciária e 35 anos de serviço não é nenhum problema, não é nenhum defeito. É uma litigância de má-fé falar mal disso, porque é a minha condição de pessoa que escolheu ser funcionário público municipal. Com relação à Copel, a Prefeitura coloca... A Copel recebe uma conta de 9 milhões por mês. Ela paga 5 milhões para Copel e sobram 4 milhões. E, no entanto, a cidade hoje, dos seus 160 mil pontos de iluminação, tem 30 mil apagados. Curitiba tem 4.500 quilômetros de ruas e isso precisa de um investimento em asfalto, com o quilômetro de asfalto custando 1 milhão cada um. Nós vamos renovar os 50 pontos de cinza... Acabou o seu tempo. Eu quero concluir aqui dizendo que tenho muito orgulho de ser filho do meu pai. Meu pai é um bancário, aposentado, realmente trabalhou durante um período na Copel, foi convidado pelo então governador, mas desde que eu me posicionei, contra a taxação de 11% que foi feita injustamente em relação aos aposentados do Paraná e me posicionei a favor das professoras, inclusive arriscando a minha própria vida no dia em que ocorreu aquele massacre, evidentemente, minha família foi totalmente afastada do governo do Estado. A próxima pergunta, então, como quem respondeu foi Ney Leprevô, para quem você direciona a sua próxima pergunta? Olha, eu quero fazer a pergunta para o Requião Filho. Candidato Requião Filho, nós, embora tenhamos uma história política um pouco distante, na defesa dos professores, trabalhamos unidos. Como é que o senhor vê o fato de hoje termos aqui um candidato que está se posicionando na mesma linha do governo que agrediu os professores? Ney, a defesa dos professores do Estado era uma obrigação de todos os deputados. E o massacre promovido por um governo como o governo do Beto Richa é lamentável. Mas o massacre aos professores e à educação do governo Richa não terminou aí. Temos os escândalos da Quadro Negro, escolas que foram pagas sem sair do papel. Mais de 30 escolas e a investigação vem aí. Pessoas ligadas diretamente ao Palácio Iguaçu envolvidas nisso. A defesa dos nossos professores é algo que está dentro de mim. Fui criado para defender aqueles professores. Me estranha o nosso amigo Rafael, hoje, que ficou na frente dos portões da Assembleia e abriu os portões para os professores entrar no 30 de agosto, aceitar hoje, de forma calma, o apoio do governador Beto Richa. Ele agrediu agora há pouco o meu partido, dizendo que não se sentia bem com Eduardo Cunha no mesmo partido que ele. Eu tenho a teimosia de querer mudar o PMDB ao invés de sair do partido. Limpá-lo de dentro para fora. Lugar de corrupto é na cadeia. Deve ficar tão desconfortável quanto tendo seu vice indicado pelo Beto. Tenho certeza que isso não lhe faz bem a esse coração tão grande que ele diz ter. Então, o Beto Richa, apoiando um candidato a prefeito de Curitiba, seria, talvez, um secretário de Educação ligado a estas ideias. Espero que não. Mas temos, aqui em Curitiba, a sensibilidade, o carinho de ver que os nossos professores, os nossos mestres, os nossos alunos e a educação de Curitiba precisa ser tatrada com seriedade. As escolas precisam ser erguidas, não apenas pagas. Não dá para brincar com esse dinheiro, o dinheiro da educação, o dinheiro do nosso povo. Temos que ver também as merendas escolares que há cinco anos não são licitadas aqui no município. Deputado Riquião Filho, Rui Barbosa já dizia, nós não escolhemos o país onde nascemos, mas construímos o país em que vivemos. Um país melhor para todos, com justiça social, com cidadania, só se constrói com investimento maciço na educação. Os professores têm que ser respeitados e valorizados. Nós queremos criar em Curitiba o primeiro sistema de aprendizagem, não apenas de ensino, mas de aprendizagem do Brasil, com escolas integrais, escolas bem equipadas, professores bem remunerados, laboratórios de informática e de ciências, quadras de esportes, para que as crianças possam aprender atividades físicas, teatro, artes, literatura, boas bibliotecas. A escola, durante a nossa gestão, na Prefeitura de Curitiba, será o maior e melhor espaço de cidadania do nosso município. Eu acredito muito no poder da educação. Vejam, senhores, que a educação é o cerne da questão quando tratamos de cidadania. Temos que criar um melhor cidadão, um cidadão mais próximo da realidade, crianças com arte, cultura, esporte, desenvolvimento. A educação será, com certeza, muito bem cuidada num governo de Curitiba que tenha o PMDB à frente, como foi quando o PMDB era governo do Estado do Paraná. Candidato Requião Filho, para quem você destina aí a sua próxima pergunta? São duas perguntas para o candidato. Duas para o candidato. Prefeito Gustavo, nós estamos em crise e o Pacto Federativo é cruel com os municípios. Permaneceremos nessa crise por um longo tempo, ao que tudo indica. Qual é a proposta que o senhor tem para a geração de empregos em Curitiba? Tem razão, e esse tema é um tema de Estado. Esse sistema faliu da distribuição de receitas no país. No ano passado, pela primeira vez na história, a cidade de Curitiba colocou mais recursos no SUS e na saúde pública do que o governo federal. Foram R$ 830 milhões. Já encaminhei ao ministro da Saúde esta situação. Já cobrei também a dívida do governo federal com o sistema da capital. E mesmo assim, a cidade amplia os investimentos como abertura de uma unidade de saúde em cada distrito sanitário. Nesse período de crise, Curitiba, na contramão do que se viu no governo federal e principalmente no governo do Estado, trabalhou muito forte na geração de empregos e na criação de um ambiente favorável. Com a criação, e olhem como Curitiba demorou, foi a última capital a implantar a lei do microempreendedor individual, a capacitação de mais de 50 mil alunos em cursos de 160 horas-aula, nos liceus, como o Liceu de Gastronomia Implantado em Santa Felicidade, da Vila Tecnológica, todo o trabalho de recondicionamento de computadores, trabalhos na prestação de serviço em diferentes áreas, com o programa Mulher Empreendedora, com a implantação de oito salas do empreendedor nas administrações regionais de Curitiba, capacitando mais de 7.500 pessoas que passaram a ter o seu negócio. Conseguimos, a partir do ano passado, uma etapa importante junto com o SEBRAE, que é o crédito, que varia de R$ 400 a R$ 15 mil para essas pessoas poderem ter acesso também ao seu empreendimento. E, além disso, trabalhamos com políticas de incentivo fiscal, como o projeto que vamos apresentar agora, de redução do ISS, padronizando o incentivo na área de inovação tecnológica, tendo em Curitiba um ambiente favorável para novos investimentos. Esta foi a razão do grupo Bradesco, que comprou o HSBC, não só manter a sua estrutura em Curitiba, como ampliar. O desafio da cidade no futuro, qualificação da mão de obra, por isso educação, tecnologia e infraestrutura. Isto, esta gestão, está fazendo e deixando o projeto... Candidato, eu acho que o incentivo fiscal só não é o suficiente. Aqui em Curitiba, nós teríamos que zerar o ISS para as pequenas e microempresas. Aqui em Curitiba, deveríamos tirar o fiscal das portas dessas empresas e deixar com que eles cresçam, com que eles gerem mais emprego. Nós temos que incentivar a MEI, sim, a microempresa individual, aqui em Curitiba, facilitar a burocracia, diminuir os papéis necessários para se abrir a essas empresas. Eu acho que Curitiba precisa, urgente, é de uma política tributária mais agressiva. E isso nós podemos fazer. É claro já que na crise, não adianta se buscar aumentar impostos. Isso diminui a arrecadação. Temos que fazer uma reforma tributária municipal forte, imediata, diminuindo impostos e com isso aumentando a arrecadação e revendo todos os impostos, inclusive o IPTU. Curitiba foi premiado por governança pela revista Exame e recente publicação. É a capital hoje que tem o melhor equilíbrio fiscal, perde investimento para o Rio de Janeiro e para São Paulo, o Rio por causa das Olimpíadas. Um dos projetos mais importantes é o projeto Nossa Feira, que permitiu a implantação de uma rede com mais de 10 mil pequenos produtores rurais de Curitiba e da região metropolitana, formado em cooperativas para garantir alimento saudável e a um preço 40% menor do que do mercado. Está então. Este bloco tem um limite de duas respostas, portanto, o candidato Gustavo Frutti não pode mais ser solicitado. Como ele já fez uma pergunta, a próxima pelas regras é Xenia Mello. Candidata, para quem vai a sua pergunta? Minha pergunta vai para Maria Vitória. Curitiba tem o maior índice de violência, maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. a cidade que mais violenta mulheres trans, que existe perseguição aos terreiros de Umbanda e casos de racismo. Eu quero saber qual é a sua proposta à comunidade LGBT e à comunidade negra aqui em Curitiba. Xenia, obrigada pela pergunta. Eu tenho todo o respeito à comunidade LGBT, a opção sexual é de cada um e deve ser respeitada, assim como a religião, assim como diversos outros temas que são polêmicos, mas eu, inclusive, tenho familiares e muitos amigos LGBT e dou todo o respeito a eles. Eu gostaria de utilizar esse espaço tão nobre cedido aos candidatos para tratar de demandas da população de Curitiba. É importante visarmos aqui a inovação. O ISS tecnológico, como foi dito aqui, funciona para o Tecnoparque, um empreendimento que está um tanto quanto abandonado. Então, a proposta seria ampliar esse ISS tecnológico para toda a cidade, levando em conta que muitas dessas inovações e ideias brilhantes acontecem na garagem de casa. A Curitiba conectada é o que todos nós queremos, tótens que possam carregar os aparelhos telefônicos e ter Wi-Fi em pontos de ônibus, em postos de saúde, porque isso traz um conforto muito maior às pessoas no dia a dia da cidade. É importante também incentivar aulas de empreendedorismo e programação nas escolas municipais. E o IMAX, como já foi dito aqui, é uma excelente ferramenta que tem um custo de R$ 2,2 milhões para o raio de 16 quilômetros, então, não seria totalmente inviável economicamente e colocaria Curitiba, mais uma vez, à frente das inovações e da tecnologia. A candidata Maria Vitória, que andou de camburão quando violava os direitos dos professores, não respondeu à pergunta. É preciso enfrentar a violência contra a população LGBT aqui de Curitiba. Recentemente, uma mulher trans foi queimada viva nessa cidade. Nós não podemos deixar que pessoas sejam barbaramente violentadas dentro da cidade de Curitiba. Temos como proposta a criação do Ambulatório para Atendimento da População Trans. É necessário também para enfrentar a educação trazer esse debate para dentro das escolas. O ensino da nossa ancestralidade, da nossa comunidade negra dentro dos currículos escolares, dentro das escolas. O ensino da pluralidade do respeito à população LGBT dentro das escolas. é assim que a gente constrói uma cidade respeitosa e apoiadora para toda a população. Candidata Xenia, o meu respeito a todos os seres humanos, todos os cidadãos da cidade de Curitiba terão na minha administração. Não se preocupe com isso e digo aqui a todos os curitibanos que respeito é primordial na minha administração. Um assunto muito importante é a habitação, que eu gostaria de falar aqui, que de imediato precisamos realocar as pessoas que vivem armagem às margens dos rios. Candidata Maria Vitória, para quem você destina a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar ao candidato Requião Filho, mais uma vez. Gostaria de falar sobre infraestrutura, Requião. Ali no bairro onde eu moro e onde eu tenho percorrido diariamente, tem muitos buracos. É preciso fazer uma força-tarefa para tapar esses buracos, para melhorar a acessibilidade, conservar os bens públicos, melhorar iluminação e monitoramento a respeito de infraestrutura. Qual a sua proposta? Candidata Maria Vitória, no bairro que eu moro, no campo comprido, sequer temos calçadas. mas a infraestrutura de Curitiba, você menciona os tapa-buracos, é uma tradição curitibana, operações tapa-buracos. Paga-se em média R$ 1.040,00 por metro cúbico de asfalto desse tapa-buraco. É muito dinheiro para pouco resultado. O tapa-buraco tem que ser emergencial, é algo que resolve de maneira imediata, mas não resolve a longo prazo. Temos que reconstruir esse asfalto, temos que frezar, temos que colocar de novo. O tapa-buraco deixa as nossas ruas intransitáveis. Em relação à iluminação, nós dependemos da Coppel, mas nem tanto. Nós temos condições de colocar postes não ligados à rede. Temos a tecnologia hoje para termos postes com energia solar, já vi até postes de energia eólica, mas podemos nos desligar da rede da Coppel, fazendo de forma mais fácil essa iluminação da nossa cidade. Uma cidade iluminada é uma cidade segura, é uma cidade onde a população se sente bem ao andar na rua. Temos que rever os asfaltos, temos que rever a iluminação da cidade, investir em calçadas, calçadas com acessibilidade, para não esquecer do nosso colega Afonso aqui ao lado. Temos que investir em toda a infraestrutura de Curitiba, mas investir de maneira inteligente. Apenas gastar dinheiro não significa ter bons resultados. Curitiba precisa pensar melhor. Tapa-buraco, sim. depois da chuva. Pós a chuva, vamos buscar um asfalto melhor, um asfalto com base, não apenas aquele velho e conhecido antipó, que cobre boa parte de Curitiba hoje. E o antipó não obriga a prefeitura, nem os moradores, a fazer a calçada. Não é exigido por lei. Quando temos asfalto real, é obrigação nossa fazer a calçada. É assim que temos que tratar Curitiba, com planejamento e eficiência. Exatamente. 61% das ruas de Curitiba são feitas com antipó. E nós precisamos demonstrar mais respeito a esses moradores que, quando chove, é lama. Quando é seca, é poeira. As donas de casa sofrem muito com isso. E temos que fazer também com que Curitiba volte a ser reconhecida a capital ecológica. Eu me lembro muito bem, quando era pequena, cantávamos o lixo que não é lixo, o separe. Uma campanha que foi esquecida. Precisamos urgentemente prezar o meio ambiente, a Agência Reguladora de Saneamento, o PMS. Existe um artigo que era para ter sido implementado em 2014. Não há informações a respeito disso. E preservar a arborização da cidade. 82 milhões de metros quadrados em Curitiba, mas a maioria é privado. Precisamos utilizar disso ao meio público. Nossa administração será muito transparente e participativa. Vejam, a qualidade do asfalto em Curitiba é ruim. E é a tradição dos tapa-buracos. Temos que melhorar isso. Temos que investir melhor o nosso dinheiro. Uma obra que dura pouco é dinheiro mau gasto. Temos que pensar, hoje, a Curitiba para daqui a 10 ou 20 anos. Infraestrutura passa por isso. Quais ruas terão os ônibus? Quais serão os eixos de transporte coletivo? Onde terá maior e menor tráfego? É assim que pensamos, hoje, uma Curitiba para o futuro. O próximo a fazer pergunta, então, pelas regras, é o candidato Tadeu Veneri. Candidato, para quem você destina e qual é a sua próxima pergunta? Rafael Greca. Rafael, no seu plano de governo, você diz que nós devemos ter ao término do seu possível governo 100% da cidade asfaltada. Isso significa asfaltar 3.500 quilômetros ou 3.000 quilômetros dos 4.500, já que 32% apenas tem asfalto. Como é possível fazer isso e, além disso, fazer, como você coloca no seu plano de governo, 47 quilômetros de ferrovia e um bondinho que sairia da estação para o Miller e para o Pátio Batel quando nós temos tanta gente sem ter onde morar? Em primeiro lugar, eu tenho a consciência da realidade da cidade. São 4.500 quilômetros de ruas. Então, não dá para asfaltar tudo isso, mas dá para fazer, sim, o asfalto em todas as ruas onde passa o transporte coletivo urbano. Da outra vez, eu fiz 140 quilômetros de asfalto que duram até hoje, como, por exemplo, na Rua Trindade, no Cajuru e na Rua Nossa Senhora de Nazaré, lá na Boa Vista. nós podemos ainda investir em cobrir com asfalto as ruas de antipó onde há tráfico mais dramático que são ruas de bairro e, quem sabe, zerar o revestimento de saibro com um novo tipo de imprimação que não é bem o antigo antipó, é uma coisa nova que pode ser feita com sarjeta e com drenagem. Eu acho que, com equipes de conservação eficientes, elas foram muito reduzidas na atual gestão, com a Secretaria Municipal de Obras retomando os seus 1.800 funcionários, os seus numerosos engenheiros que agora estão encolhendo, hoje são 40 só os engenheiros de obras na cidade, nós podemos retomar essa energia e podemos fazer parcerias público-privadas e operações urbanas casadas. Se eu retomasse o bondinho entre a estação e o batel, uma velha ideia do IPUC, isso seria sempre feito ou pela Lei Rouanet ou pela iniciativa privada. Nunca faria isso tirando o dinheiro da conservação da cidade. Eu acho que nós podemos assumir um compromisso de refazer a infraestrutura urbana. Curitiba não é para principiantes. se é difícil para vocês, deixa que eu faço. Até porque já fiz e ganhei com isso o Prêmio Mundial do Hábito. Eu acho que às vezes as pessoas propõem terreno na Lua, o único problema depois é tomar posse. No seu programa do governo está lá, fazer 140 quilômetros que você fala que tem, significaria 2.860 quilômetros. Isso é absolutamente inviável, não deixa que eu faça porque você não vai fazer. Isso é apenas prometer terreno na Lua. É prometer um bondinho que sai de estação, vem para o shopping aqui, para o shopping mille, vai para o Pátio Batel. Não tem, não tem recurso. Eu acho que a gente tem que ser responsável. Não dá para se prometer coisas quando a maioria das pessoas não tem sequer onde morar, não tem sequer um restaurante, não tem um terminal no Tatuquara, não tem um eixo que é a proposta que nós fazemos, um eixo que possa usar hoje o contorno sul e o contorno leste. Nós não podemos ficar prometendo aquilo que nós sabemos dentro de mão que não será realizado. Desculpe, Rafael Greca, mas prometer que vai fazer 2.860 quilômetros de asfalto é prometer terreno na Lua e aí mandar tomar posse. A população não pode fazer isso. Então, desculpe, mas desse jeito você não está sabendo fazer. Rafael Greca, tenho réplica. Quero dizer o seguinte, a alusão a terrenos na Lua seria pelo número de buracos das ruas de Curitiba? Eu acho que posso fazer aquilo a que me proponho, tenho competência técnica, conto com o pessoal do IPUC, conto com o valoroso e brilhoso corpo técnico da Prefeitura de Curitiba que será livre de qualquer amarra partidária. E com isso, mostro a ele. Agora, o último a fazer pergunta neste bloco, então, é o candidato Afonso Rangel. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Vai para o candidato Tadeu Veneri. Tadeu, na empresa que eu trabalho nós prestamos perto de 50 mil atendimentos na área de saúde por ano, todos gratuitos e todos com hora marcada. Recebemos os pacientes, atendemos, medicamos e marcamos as reconsultas. Atendemos, inclusive, PETs, uma clínica veterinária que também atende com hora marcada e sem custo. Por que o poder público não consegue atender a população com a dignidade que o povo merece? Talvez a resposta mais objetiva fosse dizer não prioriza, mas isso seria aleviando, porque eu acho que é assim a intenção de priorizar. O problema que nós temos hoje em Curitiba, nenhuma OBS com o corpo técnico completo, nenhuma, o prefeito sabe disso, não há nenhuma OBS hoje que esteja com todos os seus funcionários. Nós temos dificuldades hoje para fazermos com que esse corpo técnico possa atender no tempo que é para atender, inclusive, com algumas situações que são situações surreais. Quando você tem determinados médicos, e não são todos, determinados médicos que preferem atender por número de consulta do que por horário. Nós não temos hoje um mutirão que poderia ser feito não permanentemente, mas temporariamente mutirões para que nós atendêssemos aquilo que é talvez o maior problema de Curitiba, que são as especialidades. Então, me parece que às vezes é preciso que nós reinventemos o processo de como nós atendemos a população. Nós continuamos trabalhando com os mesmos critérios que nós trabalhámos há 10, 15, 20 anos atrás. Me parece que se nós não reinventarmos, não repensarmos, continuarmos achando que medicina se faz apenas quando a pessoa vai à unidade de saúde, ou, como disse o ministro da Saúde recentemente, que as mulheres procuram mais, e aliás, sua filha ou corrigiu, ressalve-se aqui, mas que as mulheres procuram mais a saúde porque tem menos o que fazer, eu acho que esses equívocos acabam fazendo o que nós tenhamos em determinados momentos. as nossas unidades de saúde supercarregadas, os nossos profissionais de saúde também extremamente demandados e sem que nós tenhamos condições de atendê-los. Eu penso que o melhor, e você que está nessa área sabe disso, que o melhor seria nós termos uma saúde preventiva. E com essa saúde preventiva, aí sim, aí sim dámos condições para que todos possam ser bem atendidos sem precisar entrar, como entram hoje, em filas intermináveis. De fato, o que eu me bato bastante é no planejamento. Se você consegue fazer 50 mil atendimentos com hora marcada, por que não consegue fazer 200 mil, 150 mil? Quem está ali é um ser humano que precisa ser atendido. Muitas vezes as pessoas precisam mais de atenção do que de saúde. As pessoas querem ir num posto de saúde apenas para tirar uma pressão, às vezes para ser atendido pelo médico, é um pouquinho de carinho que o povo precisa. Se abríssemos as escolas, por exemplo, no final de semana, para cultura, esporte, lazer, crochê, dança de salão, tirar a pressão, medir o diabetes, enfim, um espaço público, um equipamento público já está pago pela comunidade e pode ser um radiador de cultura, de esporte, de lazer, inclusive coisas que os demais candidatos aqui já falaram. Então, o que eu me pego é isso. Por que não planejar a saúde? Hoje nós temos aplicativos, temos internet, pode se telefonar para a Secretaria de Saúde e marcar uma consulta. Não. Vai-se para a fila, pegar 100 às 6 horas da manhã, enfim, o que eu me bato é pelo desrespeito humano, com o ser humano que precisa de saúde e precisa de atenção e precisa de carinho. Veja, eu acho que você foi jogador de futebol, do ferroviário, aliás, ferroviário, que hoje é o Paranaclube, que é o meu time, apesar de segunda divisão, o nosso time, e sabe que uma das principais atitudes de saúde preventiva é o esporte. Se nós não investimos aquilo que podemos investir no esporte, aquilo que podemos investir, inclusive, para evitar a obesidade, investir preventivamente, nós teremos sempre problemas como estão sendo apontados aqui. me parece que é muito mais investir preventivamente do que... Com esta resposta, encerramos aqui o terceiro bloco do debate na Band. Dentro de alguns minutos, nós voltamos com o quarto e último bloco. Muito obrigado pela sua audiência. Até agora, voltamos rapidinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.